A meia melhorando roção das minhas espécies com vocês, o curso vai ser em 2015, bem grand, bem com tempo para todos, felicidades no 2015, meus amigos. E a garrava de chambolim para a mãe... E aí E aí E aí Pode ficar com seu mundinho Eu não sou nem aí E aí E aí Não vem falar dos seus problemas Eu não vou ouvir E aí Pode ficar com seu mundinho Eu não sou nem aí Não vem falar dos seus problemas Eu não vou ouvir Não vem falar dos seus problemas Pode ficar com seu mundinho Eu não sou nem aí Não vem falar dos seus problemas Eu não vou ouvir Vocês agora vão fazer uma pausa Porque agora vai ser A alegria De entrada de 2015 Agora não há hipótese Uma salva-palmas para elas Que elas me merecem Vamos todos começar a contar Dez Dez Nove Oito Sete Oito Sete Seis Seis Cinco Quatro Três Dois Um 2015 Para todos Felicidades 2015 Parabéns a todos Muita alegria O bem-haja No 2015 Traga boas perspetivas para todos Na medida do possível Champanhe Quem também quer champanhe Analisando essa cadeia hereditária Quero-me livrar dessa situação Precária Analisando essa cadeia hereditária Quero-me livrar dessa situação Precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe E o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe E o de baixo desce Bom-xi, bom-xi, bom-bom-bom Bom-xi, bom-xi, bom-bom-bom Bom-xi, bom-xi, bom-bom-bom Bom-xi, bom-xi, bom-bom-bom Vem, pronto e ligue a cor, relaxa o calor, quem estaria me amada? Vem, o teu sonho é pequeno, não te vejo o terreno, saquei a unha, apaixona, se eu faço o yo-yo. Christmas, white Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten, and children listen to your splay bells.